Nem tenta, tá tudo bem Kakashi, eu não acho que eu vou sobreviver Não, se eu tivesse vindo com você desde o começo como você me falou pra fazer, então isso não teria acontecido A cena que vocês verão a seguir será do momento em que Obito vai dar o seu olho pra Kakashi E com isso descobrimos que foi assim que o ninja copiador conseguiu seu Sharingan Dito isso agora fiquem com a cena Nem tenta, tá tudo bem Kakashi, eu não acho que eu vou sobreviver Meu lado direito tá completamente esmagado, não consigo nem sentir mais nada desse lado Não, desse jeito não, por quê? Não, se eu tivesse vindo com você desde o começo como você me falou pra fazer Então isso não teria acontecido E daí que agora eu sou o capitão E daí que eu virei Jonin Ah, é mesmo Eu esqueci completamente Eu fui o único que... Que não te deu um presente Por ter se tornado Jonin e ser nomeado capitão Eu não sabia o que seria bom Mas agora eu sei Não se preocupe Eu não vou te dar uma coisa inútil Eu... Vou te dar... O meu Sharingan Não me importa o que a aldeia ou qualquer outra pessoa vá falar Eu acho que você é um grande Jonin É verdade É isso que eu realmente sinto Aceite o meu presente Por favor, use o seu ninjutsu medicinal E tire o meu Sharingan Rin O olho todo E transplante pro olho esquerdo do Kakashi Eu tô prestes A morrer Kakashi Vem rápido Temos que fazer isso agora Fique bem atento ao que o futuro reserva pra você Eu serei o seu olho Curiosidades da cena A icônica cena da morte de Obito Por assim dizer É um dos momentos que passam a ser mais repetidos no anime Pois diversas vezes podemos ver o seu flashback acontecendo Tipo aquela cena de Naruto no balanço Que repete várias vezes Se vacilar Essas duas cenas Tem mais tempo de tela do que a Tenten Que era uma conuinte de Konoha Outro fato interessante aqui É a respeito de quem está dublando os personagens Por exemplo Obito está sendo dublado por Han Alves Rin está sendo dublada por Bianca Lua E Kakashi está sendo dublado por Felipe Costa Sinceramente, na minha opinião A voz de Kakashi foi a única que deixou a desejar E por muitas vezes Pareceu um pouco robotizada Porém, temos que levar em conta Que o seu dublador era o mais jovem entre os três Então faz sentido Que ele ainda não esteja na sua melhor forma Além disso Ao longo desses dois episódios Já dá pra ver Que sua dublagem dá uma melhorada De todo modo galera Agora eu quero saber de vocês O que vocês estão achando Dessa nova dublagem de Naruto Shippuden Deixa aí nos comentários Lembrando que a partir do dia 1º do mês que vem Começarão a ser lançados Novos episódios dublados De Naruto Shippuden e de One Piece E lógico Que eu estarei trazendo Algumas curiosidades de cena Para analisarmos aqui juntos Então se você curte esse tipo de vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder nenhuma novidade Dito isso Por enquanto Isso é tudo Eu fico por aqui Um abraço E fica com Deus